Situação complicada. E uma enfermeira encontrou uma arma em um dos leitos do hospital das clínicas em Belo Horizonte. A pistola .380 com 12 munições intactas, um carregador e um coldre foi recolhida pelo hospital e apreendida pela polícia militar. O hospital das clínicas informou que é proibido o acesso de usuários. Portanto, qualquer tipo de armamento, exceto policiais civis, militares, agentes penitenciários e outras autoridades em serviço. O dono da arma é um acompanhante de paciente e já foi identificado. A polícia civil investiga o caso. Nós vamos para um rápido intervalo e na volta, notícias do estado.